O canal Saúde é um dos que entrou em TV aberta ontem em Brasília e a partir agora de janeiro, entra em TV aberta também na região metropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo. O canal Saúde é um canal que existe desde 1994. A gente está falando de mais de 20 anos e é uma emissora de TV, passava via internet, via web desde 1994, e é uma emissora de televisão transmitida para o país inteiro via parabólica desde 2010. Quem conhece um pouco sabe que a comunicação pública no Brasil está fazendo bastante coisa, tem bastante conteúdo e é de qualidade. O que falta, e essa é a minha crítica, é exatamente isso, alcance, divulgação, é fazer com que as pessoas saibam que esse conteúdo existe, que esse conteúdo está lá, como é que faz para acessar, muitas coisas boas estão sendo produzidas. Nós somos uma TV pública, nós temos que ter a participação do público, um controle social com relação a isso. Inclusive, já diante dessa grande expansão, dessas novidades vindo da abertura do sinal, a gente já está programando para o primeiro semestre de 2016 um seminário onde se discuta a criação de um conselho gestor que vai, com a participação da sociedade civil, com todos os segmentos interessados, para fazer a gestão do canal, para fazer a gestão da programação, do que vai ao ar e tal, porque isso não pode ser uma decisão da minha superintendente ou da nossa equipe, isso tem que ser uma TV pública, isso tem que ser uma decisão conjunta de um conselho gestor formado por segmentos da sociedade.